Vamos conferir mais um Tô na Bronca, moradora do bairro Vila Operária, em Varzé Grande, reclama da falta d'água e mostra pra gente um dos motivos desta falta d'água. Veja. Boa tarde, eu sou sua moradora aqui da Vila Operária, entendeu? Olha só, ela está sem água, aqui ó, e a água pijorrando aqui, entendeu? Eu acho que é uma falta de respiração, uma falta de respeito, que nós, o senhor, a cor, o bairro Vila Operária não chegou pra ligar a mão pra boca. Água derramando, né, enquanto desperdiça não chega às residências. Em nota, o Departamento de Água e Esgoto de Varzé Grande, o DAE, informou que vai enviar uma equipe ao local pra verificar a situação e tomar as devidas providências. É o que esperamos. Eu volto em instantes. Até já. Legenda Adriana Zanotto